A campanha que ganha as ruas das cidades catarinenses busca o fim da violência infantil. Todos os dias, crianças e adolescentes são vítimas de agressores dentro da própria casa. São casos de violência física, psicológica ou sexual. Bom, essa campanha é sempre importante, porque coloca isso na agenda da sociedade, esse tema que é tão relevante, se a gente pretende ter um futuro, um país melhor, um futuro melhor para as nossas crianças, a gente precisa garantir que elas não sejam violentadas, seja fisicamente, psicologicamente ou sexualmente. Também para desmistificar algumas questões que estão no entorno dessa temática e para que a gente possa romper, de uma vez por todas, com o pacto do silêncio, que é algo muito grave que acontece em toda a comunidade, no país inteiro, que as pessoas às vezes têm a identificação ou têm a suspeita de que algo está acontecendo e não fazem a denúncia até o órgão competente. E a gente não consegue romper então esse pacto e essa criança permanece nessa situação de violência durante toda a sua infância, sua adolescência e isso certamente vai ter repercussão na sua vida adulta. Ajude uma criança a escapar da violência. Denuncie. Diz que sem. Diz que sem.